Fala galera, eu sou o Kaique. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo, podemos dizer que é um pouco polêmico. Bom, para você que caiu de paraquedas aqui, eu moro em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, na divisa ali, entre Rússia, Coreia do Norte, Japão, já entenderam a localização, a porta da entrada da Ásia. Esse é o meu quarto, eu estudo na FEFU, que é a Universidade do Extremo Oriente da Rússia. Sim, estou na Rússia de camiseta, porque como vocês sabem, esse é um país extremamente aquecido. Essa é outra parte que você vai ver no meu canal, detalhes sobre a vida aqui. O que é que meu canal trata? Meu canal trata sobre experiências, experiências sociais, experiências culturais, como funciona a vida de um brasileiro. Lembrando que eu estou falando da minha experiência, do meu ponto de vista. Esse canal serve não só para quem tem interesse em vir para a Rússia, mas para quem também quer estudar em outro país. Bom, vocês viram que o título hoje é coisa pesada, né? É um título falando sobre a burrice que você não deve cometer, que muitos brasileiros aqui comentam. E eu vou comentar um brasileiro em especial que está aqui, e que ele teve essa atitude muito burra, né? E como isso reverberou, o que é que aconteceu, e vamos lá de fato. Eu não sei se vocês conhecem, mas o brasileiro que eu quero falar, ele tem um canal no YouTube, que se chama Amigo da Rússia, o nome dele é Kaique, nordestino de Aracaju, Sergipe. É, gente, sou eu mesmo. E sabe qual é a burrice que eu cometi aqui, que eu já ensinei no canal, que eu já falei e que muitos brasileiros cometem? É a burrice de achar que todo brasileiro fora do exterior, ele é seu inimigo. Que todo brasileiro no exterior, quer dizer, ele vai passar a perna em você. E dentro desse pensamento, que acaba sendo uma construção na cabeça que a gente faz antes de sair, nós fechamos as portas para muitas oportunidades. Ponto 1. Quem conhece minha trajetória sabe que eu tive uma experiência bem pesada, né? E essa experiência resultou que eu conheci uma pessoa, na época foi minha amiga, me ajudou, tenho carinho ainda por momentos que vivemos, mas aí desandou a amizade, resumindo, tive uma experiência terrível, acabou que voltei da Alemanha, fui para a Alemanha visitar ela, acabei tendo que voltar, tem um vídeo no meu canal, vou deixar lá no final desse vídeo aqui para vocês saberem de que história eu estou falando. E uma coisa que eu ouvia muito, e que ela inclusive me falava sobre brasileiro no exterior, e o povo sempre comenta, nossa, brasileiro no exterior sempre é pronto, por isso que eu não ando com brasileiro, por isso que eu evito brasileiro. E pela experiência que eu tive, e tanto reproduzir isso de que não presta, não se junte com brasileiro no exterior, eu cheguei aqui na Rússia, aqui em Vladivostok, meio que com a defesa, né? Tá ligada. É como aquela, vamos supor, como aquela mulher que casou com um cara abusivo, teve um relacionamento terrível, e ela se defende porque ela acha que todo cara vai ser igual, ou como o cara que era apaixonado por uma mulher e essa mulher acabou traindo ele com um amigo, ele começa a achar que todas as mulheres vão trair ele. Então a gente não pode levar experiências, ainda que sejam mais de uma, como parâmetro de que todas as pessoas ou toda situação vai ser igual. Bom, e eu fiz isso, eu vesti essa carapuça, eu vim com essa ideia e eu tratava no canal, não andem só com russo, é perca de tempo andar com brasileiro, porque brasileiro que anda com brasileiro se prejudica, não aprende o idioma e tal. Só que isso é bem dentro daquela regra de que toda regra há uma exceção, a gente não pode generalizar e nem fazer um pacote. E eu cometi a burrice de querer em alguns momentos fazer o pacote, e qual foi a experiência que eu tive aqui ruim, o que é que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu conhecia muita gente já. Eu era o brasileiro mais conhecido daqui pelo fato de ter um canal. Então, consequentemente, quase todas as pessoas que vieram para cá foram para a internet, pesquisaram sobre a Rússia, pesquisaram sobre medicina, pesquisaram sobre o fato de você estar aqui e chegaram até o canal, até o meu canal. Então, quando eu cheguei dos 60 brasileiros e médias que tinha, acho que dois não me conheciam, mas todos os outros me conheciam, seguiam o meu canal e quando souberam que eu estava aqui, alguns me ligaram para me encontrar, alguns me vinham perguntando, sabe dizer se Kaique já chegou, já chegou, já não chegou. Então, eu já cheguei aqui, obrigatoriamente, no sentido de ter uma conexão, porque o meu canal me conectava aos brasileiros que estavam aqui. Tanto que eu andava na rua, a pessoa falava, opa, Kaique. Aí eu parava assim, dizendo, ah, gente, é brasileiro, assiste o seu canal. Eu disse, caramba, mano, que mundo pequeno. Eu vim para o outro lado do mundo e fui abordado, gente, umas 20 pessoas assim, de um dia para o outro, no meu primeiro dia aqui, tudo brasileiro, num ônibus, na porta da universidade, dentro da ilha. Então, as pessoas vêm e dizem, é estranho, né, mas a gente já conhece você. Lembro que eu estava numa noite caminhando e veio uma menina e fez, Kaique, que bom te ver aqui. Aí eu paro e ela disse, já sei, eu sei que é estranho. Você não me conhece, deve estar pensando que é essa doida vindo do nada, dizendo assim, mas eu assisto o seu canal. Inclusive, foi graças ao seu canal que eu aprendi a fazer documentação e eu estou na Rússia hoje aqui graças a você. Eu falei, ah, que fofa, deu um abraço nela, tudo tal. Enfim, mas apesar dessa conexão, eu criei uma barreira com alguns brasileiros, porque realmente tiveram alguns brasileiros que foram desconfortáveis para mim aqui e eu tive umas tretinhas aqui e umas tretinhas ali. Porém, uma treta foi muito especial. Por quê? Aqui tinham dois brasileiros, a galera vai tudo associar, mas não tem problema. Vai ser até bom, porque eu já quis contar isso há um tempo atrás e eu não contei. Tivei, olha, estalando a coluna. Momento. Ah, tiveram dois brasileiros aqui que eu não fui com a cara. Eu cheguei, vai ser um vídeo bem sincerão, viu gente? Eu cheguei aqui e bati o olho que é muito diferente de mim. Socialmente falando, financeiramente falando, era outro grupo, era tal. Então, talvez eu coloquei na minha cabeça que eles não foram com a minha cara, mas eles nem me conheciam, então eles não tinham necessidade de ir com a minha cara. E eu... Sabe quando você falava assim, nossa, fulano é nojenta, fulano é antipático e tal, e você já não gosta de uma pessoa assim, você se permitir conhecer. Bom, quase todo ser humano é assim. Na internet a galera milita, a galera não, porque eles têm uma hipocrisia, porque o ser humano, todo mundo é good vibes, apesar da galera adorar cancelar, né? Tá aí a cultura de cancelamento que não me deixa mentir. Mas sempre as pessoas falam das prioridades e das suas qualidades. E deixam embaixo do tapete os defeitos, que às vezes os defeitos são mais importantes, porque ensinam a gente, ensinam as pessoas o que não fazer. E um defeito que eu tive, que eu tenho de ser humano, é de às vezes julgar, porque quase sempre a minha percepção, ela é pá, com uma flecha certeira, mas muitas vezes erra, graças a Deus erra. Porque como ser humano, eu crio conclusões, às vezes, de uma ótica minha, de uma situação que às vezes nem existe. E eu criei uma antipatia por algumas pessoas, umas eu consegui quebrar logo, outras eu mantenho até hoje, não antipatia, mas eu não estive errado no pensamento que eu tive com relação a elas, mas outras eu percebi que eu me perdi no caminho. E, em especial, foi um menino e uma menina. Não gostei deles, fiquei meio que antipatizando tudo e tal, e eu fiz um vídeo que é, assim, tipos de brasileiro que você não deve conviver na Rússia, alguma coisa assim que eu vou tentar colocar ou em algum card aqui, ou vou colocar na descrição. Beleza. Quase certeza que eu vou botar na descrição. Aí, o que é que aconteceu? Eu cheguei, tive isso de antipatizar, porque esse menino e essa menina, fiz esse vídeo falando sobre os brasileiros, e eu descrevi alguns brasileiros. Ao descrever os brasileiros, como eu vivo aqui, e tem uma comunidade de brasileiros aqui, as pessoas começaram a ligar os pontos nos is, e associar quem era quem. Então, certamente, as carapuças começaram a servir. Não servir no sentido de que as pessoas eram realmente o que eu estava descrevendo, mas servir no sentido de falar, um, Kaique está falando de mim nesse vídeo. Este sou eu. Bom, foi seguindo o baile, e na época que eu lancei esse vídeo, meu nome rolou no grupo do WhatsApp, eu não estava no grupo do WhatsApp dos brasileiros, né? E daí uma pessoa falou assim, ah, esse Kaique, amiguinho da Rússia, amigo da Rússia, sei lá como ele falou, está aí falando de mim, e meio que deu uma, um falamos, enfim, eu não lembro se ele falou algo do tipo, porque não vem dizer na minha cara, falou algo do tipo que não teve a coragem de dizer na cara dele. Aí, né, como todo ser humano que se preza aqui, nós seres humanos somos terríveis, a galera fez print e me mostrou. E eu sou assim, eu sou tranquilo, eu sou calmo, eu sou uma pessoa realmente que evita briga, eu sou uma pessoa que na hora da discussão, a galera pode xingar, fazer horrores, eu consigo manter a calma, e conversar no tom que eu estou conversando com vocês aqui, não porque eu sou maravilhoso, mas porque esse é meu temperamento, eu não tenho culpa de ser assim. Ou talvez tenha, não sei. e daí, eu, apesar disso, de vez em quando, tem, sabe aquele 1%, então a música do Wesley Safadão disse que 97, 99% anjo mais 1% vagabundo, e esse 1% faz a diferença, eu tenho 99% da calma, mas eu tenho 1%, eu tenho uma gota de, um turbilhão assim, uma gota que, que quando pinga, quando o temperamento doce, assim, vê um ciclone, e é mais forte azeiro, em certos momentos consegue ser mais forte, do que o meu 99% de tranquilidade, né, tipo, suave como fracão, tranquilo como fracão, se joga no vulcão, ninguém segura, é bem isso, bem protegido. Aí, beleza, quando eu vi as prints, eu falei, aí me falaram, quer que eu coloquei você no grupo? Tipo, para ter a treta, né, foi lá debater, eu falei, eu, olha para a minha cara, se eu vou entrar no grupo para estar discutindo, não, se essa pessoa quiser, vem até mim e fala, aí a gente conversa, repito tudo o que eu disse, na cara da pessoa, agora, eu entrar no grupo para bater boca, olha meu dedo, não entrei, passou o tempo, a pessoa também não teve coragem, e, de peitar, de discutir tudo tal, veio a pandemia, as pessoas foram embora, e depois, passando esse clima todo, passando essa tempestade, eu parei, e eu comecei a pensar, porque sempre assim, quando tem uma briga, é algo que eu aprendi muito, que eu posso dizer, que Deus assim, me ensinou grandemente, é quando você está em uma situação, você se colocar, no outro lado, mas é de verdade, gente, não é frase motivacional, ai, seja clima, porque sinta-se, no lugar do outro, não, mesmo que você esteja com raiva, que você esteja na sua mente, coberto da razão, chegue no seu quarto, e pense assim, mano, deixa eu ver, se eu fosse fulano, se eu fosse meu inimigo, vou botar aspas, porque eu não gosto desse termo, inimigo, se eu fosse fulano, o que é que eu ia pensar, será que eu ia gostar de mim, será que, se eu fosse você, que está assistindo, você que está me vendo agora, o que é que eu ia pensar de Kaique, então, eu tento me colocar, na ótica da pessoa, e eu comecei a analisar a situação, às vezes eu tenho o defeito, de quase sempre, colocar o outro lado, como certo, e me sentir culpado, eu tenho essa baixa autoestima, às vezes, mas muitas, eu consigo fazer uma linha, e pesar, e ver se realmente, eu estou certo ou errado, e eu percebi, que foi injusto, o que eu fiz, primeiro, eu tenho um canal, que esse canal, na época, estava com vinte e poucos mil, chegando nos trinta mil seguidores, acho que deve estar com vinte e quatro mil, alguma coisa assim, não lembro, e eu era uma pessoa, tendo esses seguidores, e sendo conhecido aqui também, na ilha, pelos brasileiros, tecnicamente, já traz uma atenção para você, e é meio, e é injusto, comentar sobre alguém, porque se eu comento sobre alguém, e eu comento sobre essa pessoa, de um ponto de vista, negativando ela, as pessoas que gostam de mim, vão ficar do meu lado, e vão, retear essa pessoa, então já ter ela como errada, pelo carinho que tem por mim, então comecei a pensar, mano, caramba, eu fiz um vídeo, descrevendo pessoas, ainda que o público, que me assiste, não saiba quem é, mas aqui na ilha, as pessoas sabem, pensa qual é a sensação, de você sabe, que tem uma pessoa, que fez um vídeo, e que você, é fruto desse vídeo, você faz parte desse vídeo, e, eu pego uma câmera, e eu falo, eu não estou dando, chance da outra pessoa, falar, então eu comecei a pensar, nessa situação, lembrando que, não estou me justificando, não estou querendo dizer, não mais isso, porque a gente adora, faz parte da nossa cultura, quando eu cheguei aqui na Rússia, eu percebi, que nós brasileiros, sempre dizendo, ah, eu roubei, porque, mas fulano faz pior, mas fulano, a gente sempre joga, terceiriza a nossa culpa, mas eu tentei, colocar todos os pontos, nos diz, e a lição, que eu tive hoje, foi a seguinte, a pessoa, foi cordial, não foi, tivemos situações, onde a gente, se colocou próximo, e realmente, não houve da parte da pessoa, uma vontade de se abrir, não foi educada, não foi gentil, e, e, isso eu vou dizer, que eu conversei com essa pessoa, isso eu vou dizer, que aconteceu, beleza, mas mesmo assim, eu pensei, não é justo, não é legal, eu não me senti bem, então, o que foi que eu fiz, já tinha passado muito tempo, e quando foi um dia, eu peguei o celular, a mão gelou, eu digo, nossa, eu vou levar um, porque assim, eu me coloquei numa posição, de pedir desculpa, e essa posição, pode trazer duas coisas, ou você quebrando o coração, da pessoa que está do outro lado, você diz, caramba, tá, vamos nos dar uma chance, de nos conhecer, ou a pessoa fala, tá vendo, tá, e aí, se coloca em cima de você, por isso, mas eu pensei, mano, dane-se, já não tenho amizade, já rolou o bafafá todo, já não acho algumas atitudes, dessa pessoa boa, então, se ela fizer isso, ou não, eu já tenho, vou correr atrás do sim, mandei um áudio, apertei, respirei fundo, e falei, fulano, eu queria falar com você, bom, a gente vem pecar para a Rússia, vive tantas experiências ruins, a gente já fica com medo de brasileiros, já coloca na cabeça, me desculpe, porque, eu fiz um vídeo e tal, e eu falei algumas coisas, que eu sei que você tomou para você, e eu não vou mentir, e eu, eu fiz, enfim, eu abri assim, o verbo, pá, mandei para a pessoa, foi um menino, e esse menino tem uma namorada, mandei também um para a namorada dele, pá, aí, eles responderam, eu digo, agora, vai ser o momento da vingança, agora vai ser o momento que eles vão dizer assim, ó, nossa, aí vão pisar na minha cara, quando eu coloquei o áudio do menino, ele falou, oi Kaique, tudo bom, ô mano, não, tranquilo, eu na verdade quero pedir desculpa também, aí ele falou, bem assim, eu quero pedir desculpa também, porque, eu, e minha namorada, nós viemos de outra cidade russa, e nós passamos tanta coisa ruim, Kaique, com brasileiros, eu sei que você não tem culpa, eu sei que as outras pessoas não tem culpa, mas, nós tomamos tanto no, ele falou, que a gente resolveu se fechar, e nós nos fechamos para as outras pessoas, mas, me desculpe se, se eu transpareci, que eu não gostava de você, se eu fui mal educado, se eu não te cumprimentei, se eu não falei, porque realmente não justifica o que eu fiz, mas eu criei uma carapaça, uma armadura, tão grande, que, infelizmente, eu fiz isso, mas, não, com certeza, está mais do que desculpado, gente, quando ele falou isso, eu enxergava, sabe a transformação da Bela e a Fera, Bela não conhece a Fera, e a Fera se transforma no príncipe, eu vi uma transformação, assim, na minha frente, não que o menino, era a Fera, era o demônio, era o monstro, e se transformou no príncipe, porque uma pessoa muito justa, que merece, ai, bonzinho, que pedi perdão, mudei, não, na hora que eu quebrei o gelo em falar, eu percebi, que às vezes, a gente coloca uma nuvem em cima de uma situação, achamos que estamos enxergando uma coisa, a pessoa do outro lado, faz o mesmo, e duas pessoas brigam por algo que nem chegou a existir, por um fantasma que não vai nunca se materializar por algo, por uma situação que não existe, e às vezes acaba, tem uma música da Cindy Lauper, que é minha cantora internacional favorita, que ela diz o seguinte, nós começamos a brigar, e não superamos o que foi dito, porque você enxerga em preto e branco, porque você enxerga em preto e branco, e eu enxergo em vermelho, ai, ela fala, quem deixou a chuva cair? É Who Live in the Rain, o nome da música, então ela fala sobre isso, que duas pessoas começam a discutir, e não se entendem, porque enxergam em óticas diferentes, uma situação que às vezes é uma só, qual era a situação? Quem estava certo? Eu ou esse casal que eu estou falando? Ninguém, eram dois brasileiros, eu me defendendo do mal de uma ferida que eu tive, na Alemanha, e do que eu ouvia as pessoas falarem, e eles se defendendo do que eles sofreram na pele, aqui na Rússia, então ambos vítimas de situações, que carregaram para si, e despejavam em quem não tinha nada a ver, eu não tenho culpa das feridas deles, eles não têm culpa da minha ferida, e nós nos blindamos, e se a gente tivesse se permitido conhecer, ia ser algo tão fantástico, então qual é a atitude burra? A atitude burra de um brasileiro, e se você está assistindo esse vídeo, não seja burro, eu vou abrir um parêntese aqui, quando eu falo burrice, eu não estou falando de grau de escolaridade, grau de escolaridade, diploma, não define inteligência, muitas vezes uma pessoa é letrada, alfabetizada, e ela é burra, muitas vezes uma pessoa é analfabeta, não teve possibilidade de estudar, mas ela é super, ultra, hiper, mega inteligente, e vou até dar um gancho, eu tive um sogro, eu tive só três relacionamentos na minha vida, no meu segundo relacionamento, no meu último relacionamento, quer dizer, o meu sogro, esse sogro, ele falava super errado, a gente até ria, eu e minha ex namorada, a gente fazia meme, porque ele falava chachicha, enfim, a gente ria muito dele, eu e as filhas dele, brincava na frente dele, ele ria também, aquela coisa entre família, porque ele não é estudado, só que ele trabalhava como arquiteto, porque ele é muito, tem muita idade, então ele é de uma época, que para você ser pedreiro, arquiteto, é pintor, você tem uma profissão, você não precisava tecnicamente ter um diploma, e quando você vai em Alagoas, ele é da Alagoas, tem estação de trem lá, que tem o nome dele assinado, ou seja, ele faz um trabalho incrível, mas ele não é letrado, estão entendendo, onde eu quero dizer, do ponto da inteligência, e o burro, às vezes, é aquela pessoa que estuda, tem o diploma, escreve super bem tudo, mas tem as suas, o pensamento arrogante, ignorante, é a cabeça muito fechada, é isso que eu denomino como burro, então, esse vídeo, é para você que está estudando no exterior, é um conselho, eu fui burro, por muito tempo, não sejam burros, como eu fui, e não sejam burros, como muitos brasileiros são, que vem com escudo, que vem com armadura, não, não vou me relacionar, com brasileiros, porque no final da conta, quando você adoece, quando você quebra a perna, quando você tem um acidente, ou quando acontece alguma coisa, muito mais leve, você precisa de um documento, você acaba precisando, de alguém aqui, e quando você está fora do Brasil, você entende o que? Que a sua extensão de família, o que vai te dar um afago, o que vai te dar um carinho, o que vai te dar um suporte, vai ser o brasileiro, porque é o que a gente tem mais próximo de família, semana passada, eu ouvi uma frase de uma menina aqui, beijo, amor, se você está assistindo, não vou falar seu nome não, mas, enfim, você vai lembrar do nosso papo, ela chegou para mim e falou, Kaique, eu amo muito você, aqui na Rússia, você foi meu suporte, você não tem ideia, do quanto você, tipo, me fez bem e tudo tal, eu falei, eu amo você também, e a gente conversou, já tive brasileiro de bater na minha porta, ai Kaique e tal, surtadíssimo, e eu digo, sente, sentar, e a gente conversar, e aconselhar, eu já, não estou falando isso, eu estou falando isso, só para vocês terem como, uma ideia, um dia eu recebo uma ligação de uma mãe, e ela falou algo muito maravilhoso para mim, ela disse, Kaique, muito obrigado pelo carinho que você tem pelo meu filho, eu um dia, esse filho, essa pessoa teve problema psicológico e tal, e ele estava bem mal, e a mãe estava tentando ligar, só que ele tinha me ligado, ela não sabia, e ela disse, Kaique, ele estava muito mal, e depois que eu liguei para ele, que ele tinha conversado com você, ele estava tão feliz, ele estava tão bem, e eu sou muito grata, porque meu filho gosta muito de você, e eu gosto muito de você, veio para o Brasil, pode ficar na minha casa, nossa, eu tenho um carinho muito grande, e eu tive pessoas, que como eu pude ser para ele, como eu pude ser para essa menina, que eu te falei, eles foram para mim, eu tive momentos de chorar, de surtar aqui, de pensar que não ia dar certo, e foi no Brasil, estando aqui, que eu encontrei esse afago, esse carinho, esse suporte, essa mão, então, não caio na besteira, de vir com esse rancinho de brasileiro, porque brasileiro nenhum, não esteve ou presta, isso não existe, ponto, então, eu tive muitas experiências aqui, de conversar, eu já tive gente, de vir, e chorando da pessoa, tipo, está surtada mesmo, mal, e a pessoa simplesmente chegar, parece uma criança, deitar do meu lado da cama, botar a cara no travesseiro, e ficar, deitada do meu lado, só um pouco, sentir um vínculo, tipo, familiar, e a pessoa diz, o que está acontecendo com o fulano, e dormir do meu lado, assim, acho que eu sou velho, né gente, gente velha, você já viu que gente é o redor, eu gosto de quem é velho, não, eu sou jovíssimo, estou brincando, bom, mas enfim, então, é esse carinho, esse suporte, agora, como todo assunto, eu sempre gosto de fazer uma linha, eu já estou, como eu gosto de fazer uma linha, para que as pessoas entendam, o que eu estou falando, e não deturpem, para o bel prazer, como eu estou chique, falando chique, eu não estou dizendo, para você não tomar cuidado, com o excesso, do coleguismo, e da amizade com o brasileiro, porque isso sim, vai te atrapalhar, nas experiências, o Caio, que estava tão bom o vídeo, e você estragou agora tudo, cagou em cima do vídeo, não, não caguei, explicar só para vocês, uma coisa, uma coisa, é você ter carinho, respeito, e muito, muito, como é que fala, respeito mútuo, pelas pessoas que estão aqui, que são do seu país, que dividem com você, a sua cultura, a sua carga cultural, o seu contexto social, vai estar refletido nessa pessoa, isso é bom, quando você sabe moderar, separar a dependência, separar a fofoca, separar a briga, e você enxerga aquela pessoa, como um suporte, a cereja do bolo, do seu intercâmbio, ponto, outra coisa, é você se misturar com confusão, com briga, com baderna, e você confiar a sua alma, você achar que tem que viver ali com o brasileiro, isso atrapalha o seu intercâmbio, por quê? Porque quando você faz um mini Brasil, fora do Brasil, você não desenvolve o idioma do país, você não aprende sobre a cultura, você não cria um vínculo emocional, e você não consegue entender a mentalidade do povo, quer seja, estadunidense, se você estiver nos Estados Unidos, canadense, se estiver no Canadá, russo, se estiver na Rússia, alemão, se estiver na Alemanha, francesa, se estiver na França, e por aí vai. Quando você vive só entre brasileiros, e de forma intensa, você vai ter, com certeza, problema e uma decepção, e você vai ter ranço do país e do seu intercâmbio, por culpa de um problema entre brasileiros, estão entendendo? O segredo é, enxergar o brasileiro como família, no sentido cultura, no sentido apoio emocional, sem dependência emocional, apoio emocional, dependência emocional. Quando você depende de alguém, se aquele alguém despenca, você despenca junto, porque você depende dele. Quando você respeita e tem vínculo emocional, aquela pessoa despenca, ou duas, ou você ajuda ela a subir, ou você se afasta dela, se ela não quiser sua ajuda. Então, o respeito e o vínculo, é diferente da dependência. A dependência deixa você puro, alienado, e faz com que você desista. O vínculo faz com que você enxergue dentro do meio social, o que você pode ou não pode fazer, e como você conviver em sociedade, e como você convivia no Brasil. A gente separa as pessoas, a gente separa os grupos, nós separamos o tipo de amizade. Então, não cometam esse tipo de burrice, para o vídeo não ficar tão longo. O que eu quero dizer para você, que esse vídeo aqui, é que quando você vier para cá, para a Rússia, você não vai se tornar russo. Você nunca vai ser russo. Por mais que você mergulhe no idioma, por mais que você consiga nacionalidade, por mais que você faça tudo, você vai ser brasileiro. Então, aprenda como viver intensamente com um brasileiro, na outra cultura. Abra a sua mente, para que você consiga fazer, com as diferenças culturais, sociais, históricas, e por aí vai, você consiga assimilar outra cultura. Aí você vai ser uma pessoa plural, uma pessoa multicultural, um cidadão do mundo. O cidadão do mundo, não é aquele que abandona a sua essência, que abandona a sua nacionalidade, para vestir uma outra. Não. O cidadão do mundo, é aquele que consegue ter, sua bagagem cultural, sua estrutura social, toda a sua questão psicológica, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, mas ele consegue estar entre outros, e conviver muito bem com isso. Ele aprende a lidar com isso, e vai desenvolvendo, melhorando, step by step, chagas a chagas, passo após passo, dia após dia. Isso é um cidadão do mundo. Isso é você ter a receita, de como caminhar bem, ou como tentar fazer um intercâmbio bacana, perfeito, não existe, perfeito, só Deus. Mas a gente, quando nós começamos a entender isso, nós percebemos, que é muito mais, do que, que mergulhar numa cultura, não é anular, apagar, deletar a nossa, mas mergulhar numa nova cultura, é pegar a nossa bagagem, e estar aberto, porque sempre é um espaço, para conteúdo novo. Tive algumas coisas de dentro da nossa bagagem, coloca umas novas, troca outras, aperta ali, vai ter espaço, para as duas experiências. E é tão bom, mostrar que você é um brasileiro, e que você ama aqui, e que você consegue se adaptar, e está tudo junto, misturado aqui, está tudo certo com isso, e seu intercâmbio vai ser muito melhor, muito mais leve. Então, para finalizar esse vídeo, é isso, o brasileiro burro, fui eu. Por quê? Porque na minha vida, eu tenho que apontar, toda mudança, ela começa de nós. Então, se a mudança começa de você, eu não posso ver o outro, como fofoqueiro, como burro, como mentiroso, quando eu tenho as mesmas coisas, né? Vem até uns parâmetros bíblicos, aí, como tiver a trave do olho do irmão, se você não tiver nem, ou como tiver o cisco do olho do irmão, se você não tiver nem a trave do seu. Então, o mundo começa a mudar, quando nós começamos a mudar. Nós somos a mudança que o mundo precisa, tá muito curto esse vídeo, né, gente? Mas é isso mesmo, a vida é essa. A partir desse momento, você consegue entender, hoje, eu tenho uma leveza, eu vivo muito bem com os russos. Amanhã, eu tô indo visitar um amigo meu russo, que falou, Kaique, vem aqui em casa, me convidou pra dormir na casa dele, próxima semana, porque ele compra um sofá, cama pra isso, não só pra isso, mas quer inaugurar, enfim, e consigo viver super bem com os brasileiros. E, isso é muito pleno, isso é muito da hora. Então, pra finalizar esse vídeo, é isso. Depois que eu conversei com o, o casal que eu falei, a menina veio falar comigo também, ela foi tão doce comigo, ela foi tão educada comigo, a voz dela, quando eu ouvi, me constrangiu, que eu fiquei, caramba, mano, que menina fofa, ela foi comigo, e eles também, e a gente disse, mano, um dia vamos se bater por aí, então, Kaique, com certeza, tudo tal, e ficou resolvida uma coisa, que poderia ter sido, resolvida pessoalmente, e a gente ter curtido um momento bacana, mas me servia de experiência. Agora, as pessoas que estão vindo, eu ainda tenho isso, mas eu estou tentando mudar, porque mudança é gradual, né, do dia pra noite é bem difícil, quase impossível. Então é isso, me diz o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de papo, com perfil mais psicológico, mais aprofundado, comenta a experiência de vocês, se já viveu no exterior, já fizeram intercâmbio, ou alguma coisa do tipo, dá um like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais, me segue no Instagram, arroba, amigo da Rússia, até o próximo, da Zidane, que quer dizer até logo, paka paka, tchau, tchau. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.